Vamos voltar para o nosso roteiro, que eu saí um pouquinho, para poder a gente diversificar essas opiniões. Vocês notaram alguma proposta de algum candidato que mereça destaque? Olha, primeiro eu vou, Gerson, como o Ludolfo falou, pelas não propostas. Meio ambiente, não aparece. E uma outra coisa é que outro dia, Gerson, de um outro veículo nacional, eu acho que foi o Estadão, me ligaram. Como estava a questão indígena na eleição de Manaus? O cara me ligou perguntando se ia aparecer, acho que era o Estadão. Aí eu falei, isso não, aparece. Nada, o meio ambiente ainda tem isso, a sustentabilidade, uma palavra guarda-chuva. Indígena, então, não aparece, é o zero completo. Então, eu diria, essas são as duas não opções, são os dois temas. Eu diria assim, Gerson, focaram muito até pelas questões de pesquisas, guarda municipal e segurança, todos falando que vão aumentar o efetivo e armar. E eu acho assim, a generalidade muito grande, só para fechar isso, é, todas foram muito genéricas. Porque quando você faz uma proposta, né, Gerson, tem que pensar logo, reduz-se o orçamento. Guarda municipal, todos estão prometendo mil, né, todos, esse número mágico, não sei por que é um número mágico, mil guardas municipais. Porque é redondo, deve ser bonito. Você tem que ver salário, você vai ter que construir batalhão, comprar farda. Estão dizendo que vão armar. Eu entrei, por acaso, na internet. Aquelas PP40, aquela básica, né, aquela pistola, a mais barata, a bloca, é 10 mil reais. Aquele fuzil, o Uzi, aqueles que passam filme, o mais barato, 50 mil. Você armar um guarda com farda, granada, taser e fuzil, vai dar uns 100 mil reais. Se você contrata mil, só com 100 mil a cada um, isso dá 10 milhões de reais. Pois é, eu deveria ter feito antes. Fora salário, vai ter que construir um batalhão, porque mil pessoas, o cara tem que trocar de roupa. A carreira, a aposentadoria, vai ter que fazer. Ou seja, e ninguém fala, o orçamento não vai ser de nove bilhões no que vem, vai ser de oito e quinhentos. Ele está na descendente. De onde você vai tirar esses 10, uns 30 milhões de cara para fazer isso? E a saúde, que é a coisa mais genérica, né? Vou acabar com a fila do CISREG, vou regularizar os exames, vou fazer uns que ia fazer dois hospitais, o outro um hospital, o outro 12 lutas, mal se garantem para manter as UBSs que existem. Aí estão prometendo hospitais, que não é nem competência do município. Então, sabe gente, essas propostas, elas estão naquela fase da generalidade, a partir das pesquisas de opinião pública. E você vai soltando, vai vendo cola que cola e você vai desenrolando. Então, acho que não ficou nenhuma, que eu diria assim, por hora, que a gente pode guardar e dizer, poxa, esse cara teve uma ideia. Por enquanto, é a pesquisa. Está falando de saúde, eu vou falar algo de saúde. Se ainda é trânsito, eu falo algo de trânsito. Professor, alguma proposta me marcou? Eu fiquei muito decepcionada porque as propostas estavam muito vagas, muito abstratas, né? Sem rastro no orçamento, sem nenhuma explicação de como isso vai ser feito, né? Então, propostas como o Gilson falou, naquilo que as pessoas mais lamentam no seu cotidiano, que é saúde, transporte e segurança. Então, como essas são as demandas, eu mesma, uma vez, fui entrevistada por pesquisa qualitativa, né? E sobre essas demandas, então, a gente percebe que os candidatos vão, não vou dizer nem focando, mas eles vão atirando para esse lado, né? Para aquilo que as pesquisas quantitativas apontam, né? Então, basicamente, saúde, transporte e segurança. Mas eles não têm concretude nas suas propostas, né? De onde eles vão tirar esses valores do orçamento? Se tem orçamento para isso, como que vão fazer? Em que bairros que vão fazer? Se o hospital vai vir com dinheiro federal, existe empenho do governo nesse sentido? Então, é tudo muito, muito, muito vagas as propostas, né? Não teve nenhuma que tenha me chamado a atenção. O que me chamou a atenção foi, como o Ludo falou também, assim, um ambiente entre os candidatos morno para oferecer as propostas, né? Então, algumas mais vagas, mais genéricas, outros nem fizeram propostas, foi o caso do Marcelo Ramos, né? Eu não me lembro dele ter feito proposta nenhuma, porque ele quis se colocar como um missionário da política, né? Então, também teve gente que usou o debate para isso, para falar de si e prestar contas do que fez no mandato, né? Como deputado federal, com as emendas, esperando com isso conquistar, né? O voto do eleitor, quer dizer, não indo pelo lado das propostas, mas indo pelo lado da prestação de contas do que foi feito com as emendas enquanto parlamentar. Então, nada, nenhuma proposta que tenha chamado a atenção no sentido de concretude, de viabilidade mesmo. No sentido de concretizar, né? No sentido de concretizar o que foi feito com as emendas, né? E aí Legenda Adriana Zanotto